Hey guys, tudo bem com vocês? Eu, Júbital, gravando mais um vídeo aqui para o canal da Vital Intercâmbios. E neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 5 razões para você aprender um novo idioma. É isso mesmo, os benefícios de ser bilingue. E os benefícios são muitos. Eu vou falar só de 5, para a gente dar aí uma pincelada bem por cima. Então cola aqui comigo, que esse vídeo vai ser super bacana para você. Guys, queira você ou não, inglês cada vez mais está se tornando, já é a língua número 1 do mundo. E cada vez mais vem se tornando aí o principal idioma falado. Quem é um nativo, um inglês, um nativo que fala inglês já quando nasce, a probabilidade dele ter necessidade de aprender um novo idioma é muito menor do que todos os outros, como os franceses, os italianos, os portugueses, quem fala português, quem fala espanhol. Por quê? Porque todas essas outras nacionalidades, os chineses, os indianos, todas essas outras nacionalidades estão o quê? Aprendendo falar inglês. O que deixa essa galera ainda numa zona de conforto total, né? Para vocês terem noção, se você vai para o exterior e você encontra um americano, ou encontra um irlandês, ou encontra um britânico, na grande maioria, eles falam só inglês, né? Tem aquela galera que se preocupa, que é mais descolada, viajada e gosta de aprender um novo idioma. Por quê? Porque ser bilingue é muito interessante até mesmo para eles, né? E a gente vai falar um pouquinho do porquê. Para vocês terem uma ideia, países como China, Portugal, aqui onde eu me encontro neste momento, Alemanha, na Índia, vários países, hoje, mesmo quando você vai para uma faculdade ou para uma MBA, as aulas são ministradas 100% em inglês. É isso mesmo. Imagina você ir fazer uma faculdade na USP, na PUC ou na Embi-Morumbi e as suas aulas são ministradas 100% em inglês. É isso mesmo. Vários países já é ministrado em inglês, até mesmo por ser países multiculturales que recebem alunos do mundo inteiro. E qual que é a língua oficial falada? Inglês. É isso mesmo. Então, hoje, por exemplo, um britânico, um australiano, um americano, pode fazer uma faculdade em qualquer lugar do mundo, uma pós-graduação em qualquer lugar do mundo, porque a aula será ministrada em inglês. E para vocês terem noção, na China já tem mais de, por exemplo, 15 universidades que as aulas são ministradas em inglês. Hoje, quem sai da Irlanda e vai para Berlim fazer uma pós-graduação, por exemplo, aulas em inglês. A Espanha, a mesma coisa. As aulas são ministradas em inglês. Combinado? E a gente vai falar um pouquinho agora dos benefícios de você ser bilingue. Os benefícios são muitos. Existem muitos estudos, existem até mesmo dentro da Universidade de Harvard, dentro do MIT. Existem vários researches, vários reports explicando de como o seu cérebro, o seu poder cognitivo, ele reage quando a pessoa é bilingue e quando ela só fala um idioma. Quando nós somos bilingue, com certeza o nosso cérebro, as nossas ideias, ele se expande. E o fator número um, razão número um para você aprender a falar inglês, é você ter acesso a essas informações multiculturales. Você poder se imergir na cultura de um país, de um povo, dentro do idioma deles. E isso é muito legal. Isso abre os seus horizontes de forma surreal. Número um, culturalmente falando, quando você aprende a falar um idioma e você vai para aquele país, você sabe falar o idioma, você consegue fazer amigos daquela nacionalidade, você consegue fazer, você consegue aproveitar ao máximo toda a experiência naquele país. Razão número dois para você ser bilingue. Gente, quando você fala dois idiomas, você automaticamente obriga ali o seu cérebro a quê? A trabalhar a seu favor. E quando você é bilingue, para você ter noção, como você usa realmente esse cérebro, como você expande este cérebro, a probabilidade de você ter Alzheimer, de você ter demências, para quem não fala um segundo idioma, é maior do que quando você é bilingue. Olha que legal. Olha como você força o seu cérebro a pensar e como você beneficia ele, até mesmo na parte de saúde, na parte de ser mais saudável. Olha que legal. Terceiro ponto muito importante que eu coloquei aqui para vocês é se desafiar, principalmente nós que somos adultos. Para a gente que é adulto, quando a criança está aprendendo a falar inglês, dali dos 10 anos de idade, por exemplo, até antes, quando tem um pai que fala um idioma, a mãe que fala outro. Mas se você coloca uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, para estudar um idioma, a probabilidade dela ser realmente, né, falar como um nativo, ela é muito maior. Por quê? Porque as crianças, elas assimilam, né, e a gente mesmo como adulto, cada um tem uma maneira de aprender. Eu, por exemplo, eu preciso repetir e eu preciso ver. A minha casa, quando eu comecei a aprender a falar inglês, tinha post-it colado em tudo, porque para mim eu sou visual, eu tenho memória fotográfica até, sabe? Quando eu vou num lugar e eu preciso, não tenho o Google Maps, por exemplo, eu preciso voltar naquele lugar, eu preciso ir lembrando pelas ruas que eu passei, a Casa Amarela, o Portão Verde, para conseguir chegar de novo no lugar. E o inglês, para mim, funciona da mesma maneira. Eu preciso ver, eu preciso visualizar para funcionar para mim. E as crianças, a mesma coisa. As crianças, elas possuem mais facilidade para aprender, of course, e nós, né, depois de adulto, eles utilizam os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo, para aprender. Quando nós já somos adultos, nós usamos um lado só do cérebro para aprender. E por isso que, para a gente, é mais moroso, é mais complicado. E para a gente alcançar um nível de fluência a 100%, depois de adulto, já é mais difícil, indiferente se você está morando há 10 ou 20 anos num país. Isso está nos próprios reports de Harvard. Vou colocar o link para vocês lerem aqui na descrição desse vídeo. Combinado? E se desafiar. Você sai dos seus 25, 23, 28, 30, 40, 50 anos de idade, e você começar do zero. E quando você começa a se desafiar, e você vê que está acontecendo, está acontecendo para mim. Quando você começa a montar uma frase, quando você consegue fazer uma pessoa te entender, é tão lindo. E você se desafia. E quando você começa a alcançar os seus objetivos, você, o seu mundo se abre, né? O seu mundo se expande. E aí entra um quarto item, quando você se desafia, que é a parte de você ter muito mais autoestima. Quarto item, a gente precisa falar de autoestima. Uma das razões, a quarta razão eu coloquei, que quando você alcança esses objetivos, e você viaja, você vê o mundo, você consegue se comunicar, você passa em entrevistas em inglês, você atende telefone em inglês, você manda e-mails, você participa das reuniões em inglês da sua empresa. Isso, com certeza, te dá muito autoestima. E, gente, ter autoestima nos dias de hoje é primordial para o seu sucesso, tanto como ser humano, como profissional. Porque quando a gente está mal com a gente, quando a gente não consegue acreditar na gente, quando a gente está sempre colocando a gente em segundo, terceiro plano, acho que a gente não é capaz de alcançar aquilo, de chegar a outros patamares, isso atrapalha muito no nosso sucesso, tanto pessoal quanto profissional. E ter autoestima é uma das conquistas mais bonitas, assim, que a gente pode conseguir. Às vezes ela não vem quando a gente é muito jovem, porque a gente é muito imaturo. Mas hoje, por exemplo, aos 35 anos de idade, eu posso falar para vocês que eu tenho muita autoestima. E é essa autoestima que me fez vencer e conseguir conquistar tantas coisas na minha vida. E tudo isso eu posso falar para vocês que veio através das minhas experiências internacionais. Com certeza, até mesmo na hora de paquerar alguém, você tem tanto conteúdo, você é tão descolado, você é tão interessante que a pessoa se apaixona por você de cara, sabe? E é muito gostoso alcançar isso. Todo mundo merece alcançar isso. E o quinto motivo que eu coloquei para vocês aqui, gente, financeiramente falando, quando nós somos bilingües, quando nós falamos mais de um idioma, automaticamente, quando você deixa o seu trabalho, ou o Brasil, por exemplo, quando você volta com todas essas experiências internacionais, às vezes não é de cara, não é de imediato, tá? Pode levar um tempinho também de readaptação no mercado de trabalho. Mas é comprovado. Eu vou pedir para a Marcela gravar um vídeo para vocês aqui. Uma engenheira, por exemplo, que voltou para o Brasil no ano passado, depois de dois anos e meio no intercâmbio, um aumento de salário de 50%. Eu tive um aumento no meu salário. Eu saí do Brasil ganhando R$ 1.600, voltei ganhando na carteira R$ 6.000, de R$ 1.600 para R$ 6.000 é um jump gigante. E como eu sou da área comercial, vendi muito, fiz muita comissão e consegui alcançar o salário de R$ 18.000. Imagina, eu saí de R$ 1.600 para R$ 18.000 porque eu falava inglês e eu podia atender as empresas internacionais. Olha que legal. Fora isso, mesmo sendo da periferia, eu conseguia ter uma conversa super interessante com os donos das maiores empresas de maquinário do Brasil e eu continuava sendo a Juliana de sempre. Então, no meu bairro, com a minha família, com os meus amigos, eu era uma Juliana, que eu sempre fui, que sempre vou ser. E no meu trabalho, eu conseguia atender os maiores e mais bilionários empresários do Brasil e eles me respeitavam e eles conversavam comigo. E aí, o que vem de novo? A autoestima. Mexendo de novo com a autoestima da gente. E é isso que faz com que a energia se mova, que as coisas comecem a acontecer e que você consiga alcançar aí os seus objetivos como ser humano. Gente, não adianta ficar esperando também 100% a questão financeira chegar. Se você não se resolver como ser humano antes, você precisa primeiro saber o que você quer pra você, né? Por quê? Porque tem gente que ganha mil e faz muitas coisas. Tem gente que ganha 10 mil e não faz nada, não consegue fazer nada. Por quê? Porque não tem propósito. Nem o salário que ganha tem propósito e acaba morrendo na praia. porque não junta dinheiro, não consegue comprar as coisas que sempre... Nem sabe o que quer, nem sabe o que quer comprar. E aí, nisso, vai gastando, vai se perdendo, vai se enrolando. Quando vê, quem ganha mil não tem dívida nenhuma. E o de 10 mil tá com o nome mais sujo que pau do galinheiro, né? Então, primeiramente, a gente precisa ter propósito. E essa vai ser a pergunta que eu vou te deixar hoje. Deixa aqui nos comentários pra mim. Qual é o seu propósito de vida? Quais são os seus sonhos? O que você quer alcançar? É uma casa? É um carro? Primeiramente, vêm as viagens. Mas aí, as viagens vão te levar pra onde depois? Porque só pensar em viagem não resolve o problema. As viagens vão te dar bagagem, cultura. E depois de certo tempo que você tá viajando, né? É dois anos que você quer viajar? É pra sempre que você quer ficar no exterior? É uma faculdade que você quer fazer? Uma pós? Mas você precisa ter um objetivo. Você precisa ter a linha do tempo com como eu vou alcançar. Quando eu chegar, o que eu vou fazer? E depois, qual que é o próximo passo? Não é que a gente tá vivendo de futuro, né? Porque o futuro a Deus pertence. Mas a gente precisa de inspiração pra viver. A gente precisa ter uma meta pra viver. Ou a gente vive vagando, né? E nada acontece. Esse vídeo até virou mais do que, né? As razões pra ser bilingüe. Mas falei de cinco razões simplesinhas pra vocês. Queria muito que vocês deixassem os seus comentários. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu propósito de vida? Eu tenho vários. E eu juro pra vocês que até eu entender o meu propósito de vida, eu tava vagando aqui nessa terra. A partir do momento que eu entendi e que eu tracei o meu objetivo, foi mais fácil de entender o meu propósito e conseguir alcançar, né? As minhas metas. E eu tenho várias metas daqui pra frente. Eu tenho vários sonhos daqui pra frente. 2021 tá chegando. E 2020 foi parado. Então, tudo que eu não me realizei em 2020, eu vou realizar em 2021, 2022. E 2023 eu já tenho as minhas metas também de 2023, porque algumas são maiores e precisam de mais tempo. Combinado? Deixa seus comentários. Manda esse vídeo pra um amigo, pra um familiar, pra alguém que você gostaria de compartilhar essa mensagem também. Um beijo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. E eu te vejo pelo mundo logo mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.